Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas, trazendo mais um vídeo pro canal aí pra vocês. Galera, hoje como vocês podem ver, hoje na Itadebizinha, galera. Então, vou dar um rolê de bis aí, vou gravar pra vocês aí. Bora ver como vai ser. Tô com o capacete na mão. Vamos ver se eu... Bora lá, galera. Mano, é a segunda vez que eu... Acho que é a segunda vez que eu dou um rolê nessa bis aqui. Não sei como vai ficar a voz pra vocês, né, por causa do vento. Mas vamos ver como vai ficar. Vamos dar uma volta aí. Suave. Sem agressividade. Tô de bis, hein? Que da hora. Primeiro motovlog do canal, hein? Nossa, é verdade, é o primeiro motovlog do canal. Nossa, esqueci de fechar o capacete, galera. Curvinha aberta. Fechar o capacete, esqueci. Que, ah, não para eu... Mano, a bisinho da hora da bis, galera. Aqui ela é muito econômica, né? Isso que é o da hora da bis. Deixa eu fechar aqui, que eu já tinha esquecido. Bora. Vai. Da hora da... Olha o carinha de porvinho aqui. Pega o cara. Olha como chama de porvinho, moleque. Moleque é bom. Olha o carinha de porvinho aqui. 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 Bicho, tá tendo um monte de comando aqui, hein, galera? Olha, você é doido, bicho? Será que aconteceu, hein? Olha o tanto de polícia. Maluco. Olha o golfão aqui, ó. Que louco. Uhul! Tô de bis. Você é louco. Que da hora. Primeiro rolê de bizinha no canal. Espero que vocês curtem aí. Deixa o like. Moluquinho de porra, você viu, galera? Queria puxar um grau ali depois da lombada. Doidinho, mano. Tá maluco. Da hora. Vai ser um rolezinho curto, mano. De bizinha. Tava voltando agora da academia. Eu quis gravar pra vocês, eu dando uma volta de bis. Aí, galera. Cheguei já em casa, já. Dando um rolezão de bis. Então, é isso, galera. Dei uma voltinha, mas aí eu queria gravar pra vocês. Primeira vez que eu gravo. Mas se você gostou, deixa o like. Se você quiser que traz mais vídeo de moto aí, nós... Traz também. Demorou? Então é nóis. Valeu. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.